Música Adivinha do que o E-Tendência vai falar hoje, gente? Pois é, desses bichinhos fofuchos e místicos. Você sabia que os gatos também tem o poder de ficar sempre juntinho da gente? Para você aí de casa que pensa que gato não é amoroso, hoje o E-Tendência vai quebrar todos esses paradigmas. Nós vamos conhecer também um abrigo que faz um trabalho maravilhoso. Tem dica com o gateiro especialista Arlen Félix num bate-papo delicioso. E tem muita coisa falando sobre quem? Os gatinhos. Música Será que os nossos gatinhos são realmente muito independentes? Eles não gostam de carinho? Eles não dão carinho para o dono? Quem vai desmistificar tudo isso para a gente é a Josiane, que é veterinária. Josiane, obrigada, viu, por estar aqui hoje. E vamos falar desses bichinhos gostosos que a gente ama de paixão, que são os nossos gatos. Como é que é esse comportamento, então, dos gatos? Então, o gato, ele tem muito preconceito ainda. Apesar disso, já hoje está mudando muito. No começo da minha carreira, que eu comecei a trabalhar com animais, os gatos eram minoria. Hoje não, hoje eles já estão igualados aos cães. Justamente por essa independência que ele está conquistando cada vez mais. Os gatos, por eles, antigamente, eles seriam considerados animais selvagens, que eles foram domesticados por nós. Eles são animais independentes, sim. Só que é mito falar que o gato não dá carinho, que o gato não gosta do dono. Isso daí, quem tem um gato, ele sabe que é totalmente mentira. Que o gato, sim, ele é dependente de pessoa, ele sente falta do carinho, ele sente falta do contato. Tem gatinho que é mais reservado, que fica mais que ele, vem buscar o carinho. Mas não é por isso que ele não gosta do seu dono, que ele não gosta da sua casa. Eles são, sim, animais muito ambientalistas, que a gente fala. Eles não gostam de mudanças. Eles são animais rotineiros. Então, o meu estudo começou a avançar mais na área dos felinos justamente por isso. Porque, às vezes, eu recebia um paciente felino e eles chegavam para mim no meu consultório e falavam assim que o meu gato hoje não subiu na janela. O gato que ele tem um hábito todo dia de subir na janela, se o dia que ele não sobe na janela, ele não está bem. Então, você tem que investigar o que está acontecendo. O que ele está conquistando hoje em dia? Porque ele é um animal que hoje, com a nossa rotina de trabalho, tem muitas pessoas que trabalham 10 horas por dia, ficam muito pouco em casa, o gato se adapta bem no lar. Ele consegue, ele consegue ficar sozinho, ele fica em casa, desde que tenha um enriquecimento ambiental para esse animal. O que é um enriquecimento ambiental? Proporcionar um ambiente agradável para ele. Então, o que eles gostam muito? Caixinha de papelão, bolinhas de papel, nada que custe dinheiro. Ele é um animal assim que a gente, que é os tutores, a gente se encanta com os brinquedos de gato, mas eles são uns animalzinhos muito modestos. Então, bolinha de papel, fiozinho, cadarço, prateleirinhas para ele subir, tudo isso a gente chama de enriquecimento ambiental. E é um animal que eles são de origem desértica, então a gente tem 70% dos problemas com os gatos são problemas urinários, porque eles são animais que ingerem muita pouca água. Eles bebem água mais por curiosidade do que por necessidade. Então, a gente pede para fazer bolinhas de gelo, copinhos congelados, colocar nas vasilhas de água, a fonte, porque ele bebe água por curiosidade. Então, o gato é muito curioso, então ele vê uma fonte mexendo, ele vai tomar água para curiosidade. Potes de água de vários tamanhos, porque ele vai beber porque ele achou curioso, não que ele esteja com sede. Então, tudo coisa que proporciona que o animal fica sozinho em casa. Então, ele tem o que fazer nesse período. E é onde está conquistando cada vez mais os tutores a adquirir mais gatos e está se igualando aos cães. Outros cuidados. A gente fala muito claro, né? Hoje a gente vai ver também o abrigo, inclusive que você também auxilia lá. Mas quais são os cuidados, especialmente com a saúde mesmo do gato? A gente falou da água, mas o que eu preciso fazer? Eu adotei, ou mesmo que ele não seja adotado, o que eu preciso fazer para cuidar certinho da saúde? Quais são os protocolos corretos? Os gatinhos, independente de quais forem, sempre que você adotar um gato, o ideal é você pegar um médico veterinário de sua confiança, fazer uma avaliação. A gente tem muito problema de uma doença que se chama FIVI-FELV. Então, todos os gatinhos devem ser testados para FIVI-FELV. A gente testa todos do abrigo antes de doar. E também vacinação. A vacinação, ela gera muita polêmica ainda. Então, a gente existe casos, a gente sempre pede para que quando tenha mais do que um gato, todos serem vacinados. Tem alguns veterinários que ainda não, quando o gato é de apartamento, sozinho, eles ainda pedem para resguardar a vacina, tá? A vacina, ela é mais um alerta para aglomeração de gatos. Então, quando você tem mais que um, mas assim, isso depende de veterinário para veterinário. Eu, como médica veterinária, com os meus pacientes, eu vacino todos, tá? Bom, doutor Júnior, obrigada, viu? Eu quero entender, e as pessoas também lá em casa querem entender, o que é que eu preciso fazer para castrar, com qual idade, qual a importância da castração para os felinos? A fêmea, a gente costuma castrar a partir dos seis meses, o macho um pouquinho mais, a partir dos sete meses, por causa dos problemas urinários. Ah, e a gente já ouviu falar muito, não sei se isso de fato existe, mas falam sobre uma injeção, né? De que isso poderia, uma injeção de hormônio, é isso? Sim, as vacinas anti-silvias, as famosas, não fazer de jeito nenhum. Não fazer de jeito nenhum, né? O mais saudável, e a partir de quanto tempo? A fêmea, a gente costuma castrar a partir dos seis meses, né? E o macho a partir dos sete. E o que que isso implica na saúde do felino? Quanto isso é bom, quanto isso é realmente... Então, a castração é muito bom, previne tumores, previne, é assim, a reprodução muito acelerada, que é o de gato, e o que acontece é que, prevenindo, você não tem despejo de gato, um aumento excessivo de gato. Essa, né, que eles... Exatamente, que bacana. Então, é muito importante, viu, gente? Você que tem um gatinho, uma gatinha, que quer adotar, e falando em adotar, sabe aonde? Já, já, vocês vão conhecer esse abrigo lindo, e esse trabalho maravilhoso que eles fazem, viu? Já, já! O único compromisso de quem tem um telejornalismo sério é com a informação precisa. A TV é um veículo ágil, e o seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida do público. Em 1988, ou seja, há 33 anos, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo no SBT. Era uma carta para guiar todos os jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a fidelidade a estes princípios. Nosso jornalismo deve ser para o público, tão indispensável quanto o alimento do dia a dia. SBT Interior, 30 anos. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam. Bom, voltamos e agora tem uma dica deliciosa para você fazer aí para os seus gatinhos. Olha só que bacana. Você também é daquelas ou daqueles que adora aproveitar tudo que você tem na sua casa? Olha que dica mais bacana que eu tenho para vocês. um brinquedinho que, claro, já já vocês vão ver as minhas gatinhas também aproveitando. Olha só. Esse brinquedinho a gente viu um tutorial aí na internet que está meio que bombando aí, super fácil e com materiais de reaproveitamento, né? Se você tiver fita na sua casa, fácil. Barbante, fita, né? Qualquer fita aí que você tenha ou algum adesivo decorativo. canudo, que esse canudo você não vai mais jogar fora, né? Esse canudo de plástico a gente nem usa mais. Então, ele já virou até artigo de museu para você aproveitar e fazer esse brinquedinho e tesoura. Vamos lá? Ó, primeiro, pega o canudo, barbante, tudo isso em nome de um brinquedo super legal para os gatinhos. Aí que eu vou fazer. esse barbante, gente, não sei se eu falei para vocês, mas precisa ter aí 50 centímetros, tá? Aí você vai deixar uma pontinha aqui assim, ó. Deixa uma pontinha e vai dando pequenos nós para ele ficar durinho. Então, você vai deixar uma ponta para ele não sair, tá? Ó. Para que a gente faz o nozinho? Você pode deixar esse aqui, mas esse daqui, ó, precisa ficar bem ajustadinho aqui para não sair, né? E aí, o que eu vou começar a fazer? O que eu vou fazer com essa fita aqui? Eu vou decorar, tá? Nada mais do que isso. Ó, agora, gente, na verdade, assim, você pode decorar do jeito como você achar bacana, né? Eu não sou lá essas coisas, mas eu decorei até que bonitinho, né? E aí, ó, você vai deixar esse tamanho de fio aqui e vai dar um nó. Vou pegar as minhas fitas. Essas fitas, gente, a gente pode aproveitar inclusive da filha que não está usando mais, né? Aquelas fitas que vem embalagem de presente, né? Se você é dessas também que não joga nada fora, ó, pode aproveitar. Então, eu vou dar um nó em todas elas, ó, são de vários tamanhos, isso que é bacana para ela dar esse jogo bonito. E aí, agora, o próximo passo é fazer essa junção para que ele fique na pontinha, tá? Então, eu vou amarrar aqui, vou dar uma bem fortinho, porque o bacana é que a ponta fique balançando, porque os gatinhos amam. E o último passo é você eliminar essas rebarbas aqui, ó, para ele ficar bonitinho, né? Porque você não... Não que o gato vá reparar nisso, porque, na verdade, ele vai curtir essa onda aqui, né? Mas, ó, e falando em gato, vamos ver se elas aprovam? Vamos comigo. E agora, vem outro gateiro, Arlen Félix, que também ama esse universo e, claro, conexão. Bom, gente, vocês acharam aí que rolou a brincadeira dos gatinhos, das minhas gatas? Acho que até que elas gostaram, viu? Já falei que não é muito a minha praia, mas acho que elas gostaram. E agora, eu tô com um gato. Mas ele é muito gato. Eu tô com o gato Félix, aqui do meu lado. Literalmente, vestido de gato Félix hoje. Alen, que delícia, fazia tempo que a gente não se encontrava. É mesmo, eu gosto de gravar com você junto, a dinâmica é outra, é outra vibe. Ah, que delícia, mas as pessoas te amam e também te agradecer, viu? Só feedback positivo, todo mundo amando a conexão, é tão bom poder ter você junto, viu? Nesse projeto lindo. muito feliz com o retorno e muito feliz com o tema desse programa de hoje, né, gente? E aí, vem cá, e você, eu falei que você é um gato, mas você é um gateiro, né? Gateiro, eu sou assim, bem velha doida dos gatos mesmo. Conta pra mim quem são essas criaturinhas lindas que habitam o lar de Arlen Félix. Eu já cheguei a ter sete gatos já, hoje eu só tenho três, né, os outros já partiram, mas eu tenho, na minha casa é tudo musical, né? Tem o Chico Buarque, que é meu gato mais velho, que tem nove anos de idade, a Elis Regina e o Luiz Melodia. E cada um tem uma personalidade, são conhecidos no bairro onde eu moro, porque eles não ficam trancados em casa. Então, assim, o Chico, principalmente, ele é um charme, assim, então todo mundo, o bairro inteiro gosta dele, ele tem fã-clube. E é muito bacana, assim, eu tenho também as duas, né, que vocês viram aí um pouquinho antes no vídeo, a Chanel e a Donatella. E a Chanel tem uma história muito legal, que é a Chanel que descobriu que eu tava grávida. Então, falam assim, ai, que o gato, né, não chega perto. A gente viu com alguns especialistas também, né, ao longo do programa as pessoas vão ver mais algumas pessoas falando com a gente, que o gato não se aproxima. É o que você falou, ele tem o tempo dele, mas ele chega, ele vem. E a Chanel descobriu, você acredita, ela não, justamente por isso, ela nunca deitava perto de mim. E muito antes de eu imaginar que tava grávida, a Chanel deitando na minha barriga e vendo os movimentos e depois também me salvou, eu tive pré-eclâmpsia pra você aí de casa, não sei se todo mundo sabe, mas é uma doença que acaba acarretando aí na gravidez. E quem descobriu foi a Chanel, a Arlen, ela acordou o Pedro, que é meu marido, chamando, chamando, miando, miando, chamando, né, mas miando pro Pedro e ele viu que eu não tava me sentindo bem e ela salvou a minha vida. Então, um beijo pra minha Chanel, pros nossos amores, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com os gatos, viu? E aí, a gente tem muito a se divertir também com as suas dicas. O que que tem hoje nessa conexão? Olha, foi difícil, viu? Foi difícil você lecionar as dicas pra esse quadro, porque como eu sou apaixonado por gato, eu já vi muita coisa relacionada a gato. Mas vamos começar falando de anime. E a primeira dica é esse anime maravilhoso que eu amo, é Meu Amigo Totoro, é uma das primeiras produções do Estúdio Ghibli, do Japão, e, claro, o Estúdio Ghibli é um dos responsáveis por popularizar o anime no mundo, né? Fez a Viagem de Shihiro, que ganhou o Oscar em 2013. E o Meu Amigo Totoro é tão fofo, tão especial quanto o Viagem de Shihiro. Ele fala de duas meninas que se mudam pra uma vila de pescadores no Japão e numa floresta elas conhecem seres fantásticos. E um dos seres fantásticos é o Totoro, um gatão gigante, branco, fofo, que traz, inúmeras lições pra elas. Eu não assisti ainda. Pode correr no streaming pra assistir Meu Amigo Totoro. Ele mescla realidade e fantasia de uma forma única, trazendo uma lição muito bacana pras crianças. E você que é mãe, não posso dar spoiler, vai gostar. Ah, com certeza. Não sou eu, né? Como a little gatinha também. Todas, todas, todas. Você já viajou pra Istambul, na Turquia? Nossa, não. Não, também não. Mas depois de assistir esse documentário que eu assisti, eu fiquei com muita vontade de conhecer. muito mais vontade de conhecer, isso mesmo. Vou até, deu um trava-língua aqui, desculpa. É um documentário que chama Gatos, porque na Turquia os gatos, eles têm uma relação muito diferente no espaço urbano, né? E esse documentário, ele pega sete gatos de Istambul, que são gatos, assim, eles têm cuidadores, têm os seus donos, mas eles vivem soltos, então eles vivem nas ruas, todo mundo conhece, dá comida, e cada um tem uma personalidade. É um documentário muito bacana e os cuidadores, as pessoas que convivem com esses gatos, elas fazem reflexões muito lindas a respeito dos felinos, assim. Então, assim, é um documentário que vale a pena, quem gosta de gato vai se emocionar e vai concordar com muitas das reflexões que são apresentadas nesse filme. E aí, Ana, o que vem na sequência aí desses gatinhos? Olha, Istambul a gente não conhece, mas com certeza o gato do Simon você conhece. Eu tô falando do Simon's Cat, o gato do... a série animada do desenhista britânico Simon Toffield, que é fantástica, né? O Simon, ele transformou a vivência dele com o gato dele numa série de animação, então tem desenhos, tem filmes e é muito particular, né? Porque ele trata desse cotidiano de como que é conviver com o gato, como o gato reage quando quer se alimentar, quando o gato ele quer te dar atenção, quando ele não quer te dar atenção e quem tem gato vai se identificar com praticamente todas as situações. É muito engraçado, é muito fofo e você pode conferir tanto nas redes sociais como nos canais de streaming Simon's Cat, o gato do Simon. Simon. Cora, você já assistiu o filme As Aventuras de Pi? Ah, já, né? Uma grande produção do diretor Ang Lee, que inclusive ganhou vários Oscars, ganhou prêmio aí no mundo inteiro. Mas tem babado, né? Tem um babado e confusão nesse filme. Você sabia que o livro que inspirou esse filme ele nasceu de um plágio? Pois é, ele nasceu de um plágio e é por isso que eu fiz questão de indicar o conto que tem esse livro porque ele é do escritor brasileiro Moaciris Clear. Trata-se do livro Max e os Felinos que o escritor canadense Ian Martel em 2001 lançou A Vida de Pi. E na verdade a história desse livro é muito, muito, muito parecida com o conto do Moaciris Clear que trata de um refugiado que sobrevive a um naufrágio dentro de um barco com um grande felino no meio do mar. O Moaciris Clear em toda a humildade dele, ele nunca deu atenção a isso mas no prefácio do livro do Martel do canadense A História de Pi ele faz uma menção ao conto do Moaciris Clear ou seja então fica a cabo de cada um vai julgar se foi plágio ou não mas aproveitando o gancho não deixe de ler a obra do Moaciris Clear que vale muito a pena. E depois de Moaciris E agora a gente vai encerrar e vai encerrar com música Ah, que delícia É blues e é daqui de Rio Preto porque assim tem essa o gato ele é um animal tão charmoso tão majestoso que mesmo quando ele é de rua aquele gato abandonado ele nunca perde aquele charme e foi exatamente essa situação que inspirou a banda Bebop Blues aqui de Rio Preto a criar uma música que chama Stray Cat que dá o nome do primeiro EP deles que vocês podem ouvir nas plataformas de streaming Claro que essa inspiração também do gato de rua que eles relacionam com o músico independente que sempre está ali na luta mas nunca perde o charme também está relacionado a uma série de poemas do poeta norte-americano T.S. Eliot e também serviu de inspiração aí pro blues da Bebop Blues gente, vamos combinar ter gato é bom demais e ter você aqui é melhor ainda viu meu gato sério obrigado meu amor amei essa conexão de hoje viu chama o intervalo pra gente então vai então é isso aí pessoal até mais vamos lá vamos lá Brasil Mamãe, vem cá Levar alegria Notícias com muito amor Somos uma família Com a força do interior Tão bom ter a sua companhia Ligados na mesma sintonia Juntos eu e você Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Ai gente, que delícia Vocês estão vendo onde eu tô? Tão, né? Tô num lugar muito especial Um lugar mágico Nossa, um lugar que mexe com o coração da gente Viu? Eu tô aqui com a Eloá Eloá, me conta Aonde é a tendência, tá? Eu prometi ir lá Para os nossos telespectadores E agora eles devem estar doidos Para ver onde eu tô Conta pra gente Onde nós estamos hoje Hoje a gente tá aqui no abrigo Que é o lar dos gatinhos Onde a gente resgata Cuida e doa A maioria de vítimas De maus tratos Abandono Que estão na rua Em sofrimento Então aqui é o lar deles Que eles ficam provisadamente Até arrumar um lar definitivo E uma família E como é que surgiu essa ideia Desse lar de estar aqui Desse abrigo Como é que ele funciona Quanto tempo desde 2019 Que ele tá atuando aí E como é que funciona Tudo isso aqui Eu imagino que deva ser Um trabalhão, né? Um cuidado diário mesmo É porque o sofrimento E o abandono Aumenta muito a cada dia E a gente tira eles da rua Leva para os veterinários cuidar E depois que eles estão saudáveis A gente traz pra cá Então a gente não tinha um lugar Para estar colocando eles, né? Então a gente arrumou essa casa, né? E aqui eles ficam Quando já estão saudáveis Até ser adotados E encontrar uma família E esse projeto Começou quando eu Achei uma gatinha na rua Ela tinha dado Cria de quatro gatinhos E eu resgatei a mãe E os filhotes E aí a gente começou A resgatar, né? Tirar das ruas Oh, meu Deus, gente Olha aqui Com a ajuda de todos, né? Porque eu falo Sozinho a gente não consegue Então tem ajuda Das pessoas que nos ajudam Com doação Com ração Com areia Ajuda dos veterinários também Que nos ajuda muito A cuidar Para manter eles saudáveis E a gente conseguir Doar eles saudáveis também Olha lá, e essas delicinhas Olha, gente Eu estou encantada Aquelas que quase termina A pauta, né? Já que a gente Que é apaixonado por gato Hoje o tema É só os gatinhos Como é que funciona Essa ajuda? Para quem quer ajudar Olha lá Como é que faz Entre em contato com você Tem uma página, né? No Instagram Eu tenho uma página No Instagram Que chama Eloá Adote Gatinhos Lá eu posto tudo deles Desde o resgate Até a chegada deles Na clínica Como eles são tratados Na clínica Exames Até eles ficarem bem Para ser adotados Aí a pessoa pode estar Não é simplesmente assim Quero chegar aqui Você tem todo esse preparo E aí São vermifugados São vacinados São testados, né? De doenças aí Que é transmitido E depois eles ficam prontos Para ir para um lar E a pessoa que quiser ajudar Ela pode ajudar tanto Pelo meu PIX Tem o PIX da clínica Também Quem quiser doar diretamente Pela clínica Pode doar também Na clínica Fica à vontade E pode estar entrando Em contato comigo Também pelo WhatsApp E o gato A gente falou isso Ao longo do programa O gato Ele é extremamente amoroso Nós somos todos gateiros Nossa equipe Depois vocês vão ver O que a gente preparou Aí também para vocês Mas assim O gato Ele é amoroso Ele dá carinho Do jeitinho dele São bichinhos Diferentes Mas assim Eu quero que você deixe Um recado aqui Para o pessoal O que é adotar O que eu preciso A responsabilidade É um bicho Como qualquer outro Não é um bichinho É um animal de estimação Como qualquer outro O que é a responsa De adotar um gatinho Olha Para adotar um gatinho A pessoa Primeiro É a segurança dele O que a gente visa Em primeiro lugar Em segundo Gato Ele é muito independente Então o gato É assim Uma ração Uma aguinha fresca A caixinha de areia Sempre limpa Porque eles são bem Exigentes Com essa parte De limpeza E sempre procurar Um veterinário As vacinas anuais O vermífago Todo ano Mas Gato é muito independente Então se ele tiver A comidinha dele A aguinha dele Não tiver acesso à rua Amor e carinho Isso basta para eles E agora Gente Já que você falou Eu quero falar um pouquinho Sobre os cuidados Vamos entender um pouquinho Como é que funcionam Todos esses cuidados Uma veterinária Muito especial Aqui do Abrigo E eu estou claro Com a Nicole Que também é uma das veterinárias Que ajuda aqui no Abrigo Né Nicole Me conta um pouquinho Se a pessoa achar Um gatinho vulnerável Aconteceu alguma coisa Como é que eu faço Para adotar Para resgatar Primeiro de tudo E depois fazer De fato Essa adoção responsável Como é que pode fazer Primeiramente A gente tem que pegar Um auxílio De uma toalha De uma coberta Alguma coisa assim Porque eles vão estar Com dor Então eles vão te atacar Então pega uma cobertinha Um paninho Enrola ele Coloca dentro Uma caixinha de papelão Uma caixinha de transporte Eu já vi chegarem lá Com aqueles cestos de lixo Coloca eles dentro De alguma forma E procura um médico veterinário Independente do horário Sempre vá atrás De uma ajuda veterinária Ótimo Ó gente Fica novamente Muito obrigada Viu Olha a gente não sabe No que que fala Porque ó Eles são tão deliciosos Essa menina é muito especial Né Também tá aqui No abrigo E agora a gente tem Um momento especial Sabe como é que nós vamos Terminar essa matéria hoje Esse E-Tendência Hoje tão maravilhoso Com a nossa equipe Que é toda gateira Vamos conferir? Tchau Tchau